Boa noite, realmente é uma alegria estarmos podendo estar aqui nesse lançamento itinerante que a gente tem feito para promover a união da causa animal, das pessoas ligadas à causa animal na cidade, nós sabemos que somos muito poucos e é uma causa muito desvalorizada pela sociedade, então todos que estão com esse coração do chá aberto, do chá abrindo para a causa, são os pioneiros hoje no planeta, pelo bem pelo amor, né, e somos nós, apesar de tão poucos, que conseguimos irradiar o nosso trabalho e transformar outros corações. Então nós estamos aqui para falar do amor, bom, o que aconteceu conosco, vou contar rapidamente assim a nossa história, né, que é uma história toda que se batalha, uma história de luta pelo bem, uma história de luta pela paz, né, pela alegria, pelos verdadeiros valores que estão hoje muito esquecidos, né, trocados por valores materialistas, valores de poder, etc., que a gente conhece bem. Então nós estávamos já trabalhando há muitos anos, fomos um grupo de voluntários de vários estados do Brasil, uma rede luz de vários países do planeta e nós ficamos durante muitos anos trabalhando para nos unirmos e fazendo qualquer tipo de serviço. Sempre em oração, sempre perguntando para o alto o que você, né, o que o alto quer para aquela situação e fizemos absolutamente tudo. Trabalhamos em Lavras, no caso de Lavras, desse nosso grupo, né, que nós estamos juntos desde o final dos anos 80, nós trabalhamos com comunidades carentes, construímos casas para pessoas de baixa renda, distribuímos alimento, fizemos filhinho de alimentação, distribuímos robôs, fizemos vários serviços de cura e até em 2010 nós recebemos um chamado dessa coordenação dessa rede falando que para cada grupo na sua cidade procurar a maior necessidade daquela cidade. E nós fomos atrás e vimos que a cidade estava muito bem servida, os seres humanos estavam muito bem servidos, né, eram as crianças, os velhos, os adultos, aqui e fomos ao que era então o canil. Era uma pocilga, um lugar terrível, os cães com uma alimentação de péssima categoria, muito magros, muita sarda, muita doença, muito agitados, os cães extremamente ansiosos e aflitos e muitos ratos que conviviam com os cães. Então a gente estava ali, toda hora a gente via cenas terríveis de ratos abocanhando cães e de cãezinhos pequenos, né, eu via essas cenas sendo devorados por ratas anzadas que passavam, roubavam os filhotinhos e levavam. Era uma situação, assim, do inferno na terra, né, os cães realmente estariam muito melhor na rua, soltos do que ali naquele lugar, ali presos, mas existem certas conjunturas que são conjunturas ocultas invisíveis e de repente pediram que a gente, né, pediram pra gente aquele trabalho, a gente viu que o trabalho era aquilo, a pessoa que estava lá era uma pessoa que tinha uma certa ligação também com a prefeita, com a política, então, sabe, e não sabia trabalhar em grupo. Ela não conseguia somar, ela achava que dava conta de tudo sozinha, tinha toda uma situação ali muito armada que as pessoas não conseguiam entrar pra ajudar. Mas naquele momento, exatamente, o dono do terreno pediu o terreno, então arrumou-se ali uma conjuntura tal que ela aceitou que nós procurássemos e organizássemos um local e a prefeita nos repassou o antigo matadouro que tinha acabado de ser desativado. Então, quando a primeira vez o grupo se reuniu no matadouro, a gente sabe perfeitamente, nós conhecemos espiritualistas, ecumênicos, né, aceitamos todas as religiões e ali a primeira coisa que nós fizemos foi passar uma tinta na palavra matadouro, porque dali em diante seria um local de vivedouro, né, seria um local de vida. Então, afagamos o matadouro, vocês viram aqui, né, logo no princípio, tiramos aquilo, fizemos uma rana de oração e ali começamos a perguntar o divino, perguntar o anjo ali daquela área o que vocês querem pra cá. E ninguém tinha um tostão, e eu que, né, mexo, eu sou uma das fundadoras, eu mexo nessa parte mais, né, fiz o audiovisual, fiz o livro, escrevo, porque assim, nós somos voluntários, mas nós somos tão poucos, você fala assim, poxa, uma pessoa vai escrever, a outra vai fotografar, a outra vai diagramar um livro, no caso do livro, né, outra diagrama um livro e a outra divulga o livro, né, tá bom, eu escrevi, eu fotografei e eu diagramei e eu estou divulgando, né, porque não tem, não tem gente, então é assim, quem é voluntário, quem tá no trabalho da moça, quem tá no trabalho, nós somos poucos e temos de fazer 30 funções. E vai no caminho ali, em papai, aí cuida do caminho, do cachorrinho, quer dizer, a gente faz de tudo, né, nós somos multitarefas, né, qualquer coisa que der pra ele, né, o que for, a gente faz. Então, ali, nós começamos primeiro a curar a área, porque a área estava muito adoecida pelo assassinato, né, pelo assassinato que durante muitos anos aconteceu ali, de bovinos, suínos, e matavam, inclusive, até cães, né, e então corria atrás, inclusive, um colargo, que era chamado colargo vermelho, porque o sangue de todos os animais corriam por ali, até por isso tiveram de sete pão no matador, e ali corria aquele colargo, e ali tinha muito ossadas e muito cheiro, começamos a limpar o cheiro do antigo, tirando os ferros, tirando tudo, limpando a área, curando a área, foi o primeiro processo de cura. Nós tínhamos muito tempo pra fazer tudo aquilo, porque os cães tinham de sair do outro lugar, do outro espaço, ali nós começamos em agosto, e os cães tinham de chegar e começaram a chegar em janeiro. Então, nós tínhamos só aquele período, né, pra fazer, começar a construir caninho, ninguém entendia de cachorro, só uma das pessoas que desde que nasceu, né, que o livro falou muito dela, que é a presidente hoje da Sociedade Valente de Proteção aos Animais, e ela era a única que compreendia de cães. Nós não entendíamos nada, até que os cães chegaram, né, os voluntários chegaram primeiro, levas e levas de voluntários, com uma vontade incrível, fazendo de tudo, transformando, se unindo, trabalhando, com uma reda na mão, um homem jovem, criança, sempre em roda de oração, começávamos em roda de oração, fechávamos as reuniões com roda de oração, sabe, numa alegria muito grande, muito grande, porque nós estávamos ali promovendo uma transformação pro bem, pra luz, e as pessoas querem, não aguentam mais, né, o outro lado, o outro lado, né, algumas pessoas já estão muito cansadas do outro lado, eles estão, né, nós já estamos querendo luz, né, já estamos querendo alegria, paz, né, a gente está querendo coração aberto, fraternidade, né, então as pessoas que já estão nessa leva, né, elas que são a minoria, sentem uma profunda alegria em poder participar de uma obra assim, pra formar um canal de luz. Né, como aqui nessa livraria, essa livraria a gente sente o tempo inteiro que está no local onde tem um canal de luz formado, né, uma livraria, pedei tudo com tanto amor, né, então esses canais de luz tem de brilhar no planeta, a gente tem que ficar imaginando o planeta com esses, né, pipocando luzes, sim, as que somos nós, que abrimos os corações, mais as luzes dos espaços que a gente consegue curar, né, e radear pra todo o planeta, né, e quem trabalha na realidade com a luz tem um poder muito maior do que quem trabalha com as trevas, né, então, nisso, nessa ação toda, nós criamos um local que foi um milagre e onde acontece constantemente milagres, né, quando os cães chegaram, chegaram 300, né, de uma vez, em vários caminhões, serviram as fotos, e ali 300 cães da noite por um dia pra um grupo que não sabe trabalhar com animais e não tinha um comprimido e não tinha um dinheiro. era tudo assim, era na fé, sabe, você vai dar o tempo, vamos fazer, vamos unir, todo mundo, ninguém sabia que ela tinha uma opinião, mas vamos, sabe, não importa a personalidade, não importa, o que importa é a meta, é o trabalho e ajudá-los. E aí começou a chegar uma voluntária, né, uma veterinária voluntária, né, começamos as castrações. Nessa época, nós tínhamos, eles não pararam, porque eles não eram castrados, hoje são todos castrados, tão lindos. A primeira providência foi trocar o alimento, foi colocar e dar uma ração muito boa, porque a outra ração só tinha fibra, muito barato, que a prefeitura pagava, era péssima ração, então eles faziam, inclusive, muitas peças eram muito mais água gasta, muito mais trabalho gasta, se observou, começou a trocar a ração. A prefeitura, vendo aquela situação, ele pedia, não, não, não quero, boa, quer dizer, ela gostou. Então, tem aqueles que realmente não gostam de rua, tem outros que gostam, né, que gostam mais de rua e tudo, mas que ainda, quando vem qualquer uma de nós, igual uma roupa de alegria, vem, faz uma festa, mas depois vai embora correndo, quer ficar com a boca, né, tem esses também. E aí, nós começamos, então, essa parte de castração, primeiro dos mágicos, depois das fêmeas, sempre castração de laço. A castração de laço, que é uma castração super rápida, que essa castração tradicional machuca muito o campo, muito mais demorada, e tudo, sabe, é velho, a gente tem que mudar para o novo, a gente tem que descobrir o que é melhor para eles. Então, é uma inscrição muito pequenininha, muito rápida, e a gente castra todos com o laço. E ali nós temos 80 filhotinhos. Essa tarefa dos filhotinhos, o que fazer com aquilo, essa tarefa até foi minha. Eu chegava, vi aquela loucura, aquela loucura, porque a obra correndo junto, era pedreiro, sabe, cachorro, o cachorro que desencarnava, e a gente não sabia o que fazer com aqueles corpos desencarnados, sabe, até que conseguimos marcar a prefeitura hoje, pega e leva para uma cidade vizinha, para serem incineradas, a gente coloca num freezer. A gente não tinha freezer, não tinha geladeira, gente. E tudo era lavado à mão, aquela quantidade de roupa, as meninas de braço grosso, de tanto lavar roupa, né, que pegava, porque ficava frio e tudo. Então, era lavar roupa no braço mesmo, no look, todos os voluntários valentes. A cozinha é aquela coisa, e aí sempre tinha que fazer a refeição gostosa na cozinha, para poder dar força para aqueles voluntários prosseguirem, né. E aí eu perguntei para a Lúcia, que não é a presidente lá da sociedade, eu vou dizer, o que a gente faz? Aí eu perguntei para a Lina Rocha, o que a gente faz? O que a gente pode fazer para começar? Eu falei, Dom, mas como que é isso? Dom, ela falou, a pessoa pega e leva para a praça, e mandou abrir, meu Deus. Então, eu nunca na vida me imaginei, e foi o que eu acabei fazendo durante um ano, e criei esse serviço que está lá, firme, foi um texto no plano do meu, né. Eu tinha um amigo, porque quando você falou, não, não pode, não pode levar para a praça, onde vende alimento, porque tem muitas barraquinhas, a praça é só, onde vende alimento, não pode pegar, não vai, meu Deus. Eu falei, bom, eu não vou catar o que ela está falando, eu chamei um amigo que gosta de só fazer coisa meio errada, sabe, esses amigos que a gente tem assim, que acerta, aí chamei e falei, olha, tá aí medo, mas você acerta, claro, claro, e fomos ao parque, eu peguei os cachorrinhos, enchei todos bonitinhos, amarrinho, macinho, coloquei numa caixinha que eu peguei no supermercado, enchei no quarteirão de distância, porque eu já estava muito conhecida, em prensa, a gente fazendo campanha para pegar dinheiro, etc. e aí marquei uma hora, passei lá, ele não tinha nem mais um, ele levou oito de outubro, isso não acreditei, felicidade, oitenta foram indo embora, sabe, foram doadas, e aí fui conversar na prefeitura, não, podia sim, imagina, claro que podia, aí criamos todos os papéis, sabe, fizemos toda a coisa, muito certo, hoje é lindo, tem banners, a gente ganha banners, porque hoje está havendo uma tensão cada vez maior da sociedade, daquela época, eu me lembro, eu fui no avesso assim, na padaria, toda feliz, a gente fez umas caixinhas para pegar dinheiro da sociedade, e distribuía nas lojas, e aí eu fui com a caixinha numa padaria, e vi umas conhecidas, falei, olha, estamos começando trabalho para os cães, olha que maravilha, não sei o que, ela pegou com muita vontade a carteirinha dela, e pegou, dá-se a dar-se, não sei se, não sei se, não sei se, não sei se, é uma coisa, e a gente fez assim, criamos inclusive, jingles, né, doem dois, doem vinte, doem dos centos, e todo mundo, não, docentos é ruim, eu falei, doem dois mil, e aí criamos, doem dois, doem dois mil, e pusemos uma pessoa, um músico, cantava, e tocava na rádio, e tocava na televisão olha, a gente vem apontando na cidade eu acho que a gente tem que aprontar demais, a gente tem que falar demais, eu tô aqui falando demais, sabe e a gente tem que bater no pôs e a gente tem que ir adiar o trabalho, porque temos de difundir sabe, temos que jogar no mundo essa mensagem de amor e falar coragem, união, força e não perem persistência vão, vão, passam agrega essa manga e vem agora sabe, é a única coisa assim que a gente tem a dizer e união, 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 apesar das diferenças, que todos os lugares têm diferença, vem lá para as minhas, né eu faço assim, eu acho que tem que ser assado, tem aquelas preguinhas internas dentro das cidades, grupinhos eu penso desse jeito, eu fiz assim fulano, fio, papapá, então tudo é menor fio, papapá e Nós temos que ver que isso tudo é menor, o que importa é aquela meta de amor e ajudá-los, eles precisam muito de ajuda. Bom, e aí nós formamos esse canal, esse canal de Foro Amor, até que no ano passado me pediram para fazer esse livro, e eu nunca tinha escrito um livro, e como a gente é uma valente, todas maternais, porque eu acho que os homens, inclusive que trabalham nessa área, são todos homens muito maternais, e na realidade, eu creio, eu sei que foram as mulheres, as primeiras, as mulheres e as crianças primeiras, há 20 mil anos atrás, aceitar os mobinhos, pelotinhos, porque os homens matavam os machos, e ficavam aqueles mobinhos perdidos com fome, então, sem dúvida, a mulher, o serviço é muito maternal, o serviço de amor aos animais, é, em geral, uma ação muito maternal. Muito, no princípio, eu também quero falar sobre como acalmamos os animais, através de música clássica. No trabalho, nós fizemos um som de música clássica, no ambiente, porque estudava, né, eu lendo um artigo, eu vi isso, e instalamos, sobretudo, música de moça. Incrível como eles se acalmam, sabe, pessoas, aqui no livro a gente conta vários depoimentos, né, de como a música trabalha, e os cães, eles trabalham, e eles, assim, depois, né, que ficam agitados, que lavam as baias, aquela felicidade, porque são muito alegres, lá no lugar onde eles são muito alegres, lá se tornou um lugar muito bonito, lá no lugar onde os cães querem ficar morando, e alguns não aceitam mais ser doados. Tem vários que, apesar de receberem boas casas, sabe, o pessoal compra, caminha, faz, acontece, eles não aceitam, eles querem voltar pra lá, que gostam da vida do Paulo, eu acho, não sei. Tem alguns que preferem ficar lá, sabe, não querem morar sozinhas numa casa, que acaba ficando muito sozinha no quintal, né, eu acho que não sei, eu já não sei um pouquinho, mas eles foram, sabe, tem aqui até uma história do Robinho, que é uma história muito divertida, porque o Robinho é lindo demais, ele é demais, então ele foi morado uma vez, voltou, foi doado a segunda vez, voltou, foi doado a terceira vez, voltou de colheira, lembro, de colherinha, e aí a gente esqueceu de doar o Robinho, entendeu, vários assim a gente acaba desistindo, a gente vê, não, o Robinho faz parte lá da nossa, da família, né, a gente chama Família Parque, faz parte. E essa anha, né, que era o matador, né, como eu disse, foi a primeira a ser curada, né, foi curada toda da dor, e eu queria ler um pedacinho aqui do que acontece na casa de cura, porque onde era o matador, a gente tornou a casa de cura, então nós temos sala de cirurgia, eu lembro, vocês vão ler muita coisa, eu fico me lembrando, não dá pra contar tudo, mas quando chegou a primeira mesa inox, foi uma presidência tão linda, aquele era tão velho, aquele era um horror, sabe, fazia, tinha de fazer cirurgia em cima de umas mesinhas de madeira, aquelas coisas velhas que ninguém quer mais, o pessoal resolvia doar pra gente, quando chegava lá, só era, ah, eu quero tirar uma máquina de lavar que não funcionava, e era impossível fazer a máquina de funcionar, porque só as primeiras doações eram pra livrar o sujeito de casa, a gente teve muito problema, chamou um caminhão da Cheyenne do Brasil, que foi lá o presidente da Cheyenne, até nos ajudou muito, doou vacina, etc., perguntaram, vocês querem alguns móveis? Nós temos uns móveis ótimos lá, o parto estava naquele pandemônio, aquela situação, chegou uma carreta de móveis que eles não queriam, e se eu aquilo tudo, enquanto isso, pintavam o painel, vocês viram o painel sendo pintado, o pintor correndo pra todo lado, gente, olha, só a prova, só, é pra falar, só a prova, e finalmente a cansa de cura, eu vou ter esse painel que foi pintado por um pintor espanhol, como equipe, um painel velvíssimo do Francisco de Assis, até o Marcos foi ao longo, um pedacinho exatamente daquilo, eu fiquei muito admirada, de ela ter escolhido aquele trecho, pra fazer o seu, fiquei muito feliz, de ter escolhido aquele peço do São Francisco, que foi ela, o nosso padroeiro, e aí, se transformou nesse local de cura. transformador, me escrevendo, falando que é um livro revolucionário, porque transforma, e ela tentava perceber, gente, é um livro perigoso, sabe, que é amor da cabeça e amor do coração, porque é um livro, realmente, se você pega esse livro do princípio ao final, é um desafio, ele abre o coração, aí você nunca volta a ser aquele que era, então ela é revolucionária. E lá na casa de cura, eu vou ler o textinho, na casa de cura, por vezes um cântico acalenta, Ave Maria, graça é plena, baixinho, e amor do céu, domino seco, benedicta tu, vem do coração, de quem aceitou a senda do sacrifício, amor do céu, ela vai falar todo dia, todos os dias, todos os sábados, todos os domingos, todos os feriados, todos os natais, todos os videões, o ano inteiro, eu vou sentar a excédita, amanhã sai, aí na hora que dá, às 18h da noite, a hora que dá, todos os dias, ela se eu aceitou a senda do sacrifício, ao lado da mesa cirúrgica, deixa o amor fluir para cães com câncer, cansa do carrapato, mas rei nos atropelados, ou com falecentes de cirurgias, com simplicidade, ameniza pânicos, e murmura com solos, vai passar, vai passar rapidinho, comenta comigo, doença, é falta de luz, por isso, como parte da terapia, nas manhãs, os cães das enfermarias, são colocados ao sol, para serem alimentados, curados por seus pais, e os cães, isso é uma cena, uma cena diária do parque, é, é, todo tipo, a gente aceita, qualquer tipo de experiência lá dentro, porque a gente sabe, que ele tem uma energia maior, que a gente sempre pergunta ao divino, o que é para fazer, e quem é para estar, e o que é para estar, então, se a pessoa fala, ah, podemos fazer fitoterapia, pode, ah, podemos fazer, pode, podemos fazer uma massagem, para lá, para pode, sabe, porque se alguma coisa, não tiver correta, quem somos nós, para julgar, a própria energia, leva, energia, toda a energia, leva, é um lugar que até hoje, né, acontece, muito grande, sem parar, assim, no final de semana, as cozinheiras são maravilhosas, maravilhosas, bonitinhas lá, é uma coisa, a cozinha, ela é linda, toda florida, toda cheirosa, e era onde era, onde de pendurava as carcaças, onde era o freezer, né, que foi transformado nessa cozinha, uma delícia mesmo, aqui temos até receitinhas, nos livros, né, das coisas, de algumas receitinhas do parque, e cantamos muito, oramos muito, recebemos mutirões sem parar, e os cozinheiros são muito alegres, e doamos muitos cães sempre, né, todos os domingos, e hoje nós temos um trabalho, que é muito importante, que é o lar temporário, então os filhotinhos, morriam muito, quando chegavam, porque muita doença do ar, né, eles às vezes, me desenham num lugar, cheio de adultos, com muita doença, então esses filhotinhos, hoje, todos ficam no mar temporário, e está dando super certo, sobretudo o pessoal da universidade, adora, sabe, fica até reclamando, nossa, cadê cachorrinha, olha, pega cachorrinha, olha, quando chega, então os cães vão chegando, tem uma pessoa que coisa disso, e distribui no Soares, sabe, até que a gente consegue levar para a praça, conseguir, doar para lá, então, hoje em dia, a gente já não recebe mais os cãezinhos, porque tem, realmente, muitos, muitos, né, morreram ali, pela, como a história da Cristal, né, como a história, e lendo o teatro de vocês, porque estão emocionando, né, muito lindo, muito lindo, porque tudo isso, a gente, que, né, que eu escrevi, eu vivi, essa história aí, do Cristal, a gente viveu aquilo, né, porque a gente acaba vivendo no coração das pessoas, né, o que as pessoas, e a gente se descobre ali dentro, né, é um lugar que a gente vai para se transformar, entra a luz, sai outra, e eu também queria falar só agora, um pouquinho, dessa questão, né, a gente, bom, primeiro, a importância de harmonizar o ambiente, de limpar, de lavar, o ambiente lá é limpíssimo, organizadíssimo, sabe, a gente dá uma importância absoluta a isso, porque tudo isso reflete na saúde, no bem-estar dos seres humanos e dos cãezinhos, então é um lugar, assim, impecável, limpo, 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 sabe, porque com oração e com cânticos e tudo, e com alegria, a gente lê do etérico também, então isso é fundamental no trabalho, uma outra coisa muito importante, é que lá existe também um trabalho pioneiro, que nós falamos bem aqui do livro, nós trabalhamos também com reino vegetal, temos um amor profundo por tudo que é vida, pela água, pelos reinos, a gente canta para as árvores, não é, então plantamos muita mata ciliar, o córrego verde, a gente sai, hoje, a água que vai para o córrego, que lava as fezes, é clarinha, e tivemos e temos lá, que está ainda sendo melhorado, um sistema pioneiro de transformação de fezes em estenco, que é distribuindo gratuitamente, que lá tudo é doação espontânea, lá não forna dinheiro, sabe, tudo a gente vive de doação, a prefeitura não está aqui, assim, mil por mês, que só dá para comprar ração, e esse dinheiro também varia de acordo com o prefeito, se o prefeito gosta da gente, a gente ganha mais, se o prefeito gosta, ele tira dinheiro, então, é uma coisa assim, então agora, por exemplo, a gente está fazendo dia 11, uma feija aoada, então a gente faz uma feija aoada, ou a gente faz um balsar, tudo que é uma mão no meio, para poder recadar dinheiro, o balsar que a gente fez na água, ganhamos 16 mil, essa feija aoada vegetariana, porque nós não comemos carne, porque a gente ama muitos animais, e a gente não come, muitos animais, então estamos fazendo uma cidade, o que também é uma revolução, é um bando de revolucionários, umas velhinhas de cabelo branco, totalmente revolucionárias, quietinhas, boazinhas, a gente vai gostar dele, com um baguete, demais, mais pra você!? Obrigado, Amém. 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 O novo trabalho educativo e infantil sobre o poder do coração, o maior dos tesouros, precisa começar, incluindo uma disciplina na grade escolar sobre a guarda responsável e a esterilização de cães e gatos, além do osso e tratamento da água e do amor às plantas. Então o livro tem várias chaves, o livro pleno de chaves do que nós precisamos hoje, do que nós atualmente estamos precisando. Amém. 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 Tratá-los com deliciosas imagens antes de retornar para casa. Para minha surpresa, as insatisfações, os questionamentos e os desabores ficaram lá. Não retornaram comigo. Um trabalho oculto acontecera. Estava leve outra pessoa. O amor e a alegria dos cães transmutaram meu velho estado interior. Preencida de gratidão e respeito por eles, concluí. Peçara ter ido ajudá-los desinteressadamente. Mas quem foi mais ajudada fui eu. A partir de então, aflorou uma terra nua em mim. E a relação com ele se transformou radicalmente. Eles são naturalmente curadores. São seres maravilhosos. Eu acho que eu até me emocionei. E eles me ensinaram a amá-los. E eles me ensinaram profundamente esses bichinhos. E aqui trabalhando por eles. Né? E eu agradeço a todos vocês. Assim, por também amá-los, né? Muito lindo eles. Eles abrem o coração da gente. Impressionante. Não sei que poderes que eles têm de nos abrir o coração, né? Eles têm esse poder. Por quê? Esse é o propósito evolutivo deles. Quando eles... Deus deu para os cães um propósito evolutivo. Assim, Deus deu também para os humanos. E um dos cães, eles aceitarem esse compromisso super difícil. Que era de conviver conosco na intimidade, dentro das nossas casas. Os cães, os gatos. Eles aceitarem esse compromisso dessa vida íntima conosco. Para não nos deixar esquecer dos valores básicos. Que a gente tão facilmente esquece, às vezes, por um carro, por um corpo, sabe? Por uma busca completamente ilusória da matéria. Que são a alegria, o perdão, a fé. A total revolução que eles têm para conosco. Porque nós somos o elo deles com o reino espiritual. A maneira como o cão nos olha, se a gente tem sensibilidade para olhar, um gato, o cão nos olha. É como nós olhamos para uma imagem de Maria, uma imagem de um anjo, uma imagem de Jesus. Nós somos os deuses deles, né? A gente vê isso. A gente vê isso. Ele é algo. Então, eles vêm nos lembrar de todos esses atributos. Que são os atributos que tantos corações esqueceram. Então, eu agradeço profundamente aos cães da natureza. Agradeço profundamente a esses cães que, nesse momento, estão aqui pelas ruas, aquecendo o coração de crianças de rua, dormindo do lado de alcoólatras e nos protegendo os alcoólatras. Os cães que estão aí pela rua, ajudando as pessoas a tolerarem uma vida bárbara, né? Crianças, adolescentes e criantes, né? E velhos pelas ruas. E esses cães todos nos protegendo, né? São nossos grandes guardiões, nossos grandes protetores. Crianças maravilhosas. São os cães maravilhosos que nos acompanham. Agradeço a todos e prossigo. Um bom trabalho. Obrigada. Um bom trabalho. 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 Um bom trabalho.